Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco mil cruzé de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. Ô, não vai trabalhar hoje? Só levou-te com o despertador tocar. Flora! Flora! Ô, Flora! Tá na hora? É, o que que é? Eu sei minha obrigação. Cuide da sua. Ô, pai! É todo dia a mesma coisa, é? Qualquer hora eu vou pegar essa buzina e jogar no lixo. Joga, joga que eu te dou alguma linguiçada na cabeça. Sua mãe é muito mais velha e já tá lá no tanque trabalhando. Você é moça e não sai da cama. Agora sim. Esse é o respeito. Mãe é, tá pronto o café? Mãe é, tá pronto o café, vagabundo? Sua mãe tá no tanque lavando roupa. Vai você fazer o café. Eu? Fazer café nenhum, senhor. Vou chamar a mãe. Vai, vai chamar tua mãe. O dia que tua mãe morrer, morre tudo de fome nessa casa. Vai trabalhar, vagabundo! Depois o marido mata. A mulher diz que é um assassino, mano. Mãe! O que é? O café é do pai. É, se sair, peça a vez, hein? Arrume você mesma. O que? Eu tô atrasada, não dá tempo. O que? Já fizeram o café? Mas o que café? Só tem chá de outro e tá frio. Tá, beba. Eu vou beber chá, não tô doente. E a fulana? Ela que faça café ou então que vá beber na casa dos patrões dela. Ninguém tá pedindo nada. E cala a boca, mamãe criado, que eu te pego com esse falante na cabeça. Tá tomando café ou tá noçando? Ô, Gustavo, dá uma carona até a fábrica. Hoje eu não vou passar na fábrica. Vai de bonde, rapaz. Você só quer guardar dinheiro? Para com esse barulho, Sr. Gustavo. Meu irmãozinho está doente. E eu? Ué, você não foi? Não, não. Esse caminhão demora muito pra chegar. Ai, linguiça de vaca, e de porco isto é, quase de porco também. Ai, linguiça fresquinha, tá chegando, freguês. Vem, meu freguês. Vem, meu freguês. Vem, meu freguês. Linguiça de vaca, e de porco. Chegou. Não cobra nada pra olhar. Mas se chegar a mão, aí então vai pagar. Linguiça bem apimentada, pimenta de cheiro, plantei pra fazer. Gostosa, e bem temperada, linguiça curada, está aqui, venha ver. Se quiser, bem salgada, tenho também pra vender. Oi, linguiça fresquinha, linguiça gostosa, está acabando o freguês. Tá acabando o freguês. Tem de porco? Tem. Quanto custa? Duzentos cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por duzentos ela compra um porco. Pra que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu estou fazendo aqui? Estou brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ei, mas justo na porta de mil açougues você vem me vender isso? Vai trabalhar! Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria! Vem, vem. O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho. E daí? Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Vou. Eu caio da esquerda de negociar. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de negociar. Dois metros. Moda nova. Tem negociar de porco? De porco não. Tem de gente asseada. Só me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, Comar. Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronto a semana que vem. Não faz mal. Fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, Comar. Vem pra pegar o café. Então, prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai. Vai matar a tua fome. Seu macriado. Não preciso de mola. Vai. Por que você não pregou a mão na cara dele? Prega a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter entregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da Comar e entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Tem telefone aí? Vai que é telefone? Nem água não tem. Na casa da Vitina, na casa 35. Me chama a rádio, patrulha. Vai aditiar, vai aditiar. Não viva, hein? Abre a roda. Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família. E nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compremos suja mesmo. Eu compro dois quilos. Eu compro três. Eu compro quatro quilos. O que foi que houve, hein? Seu guarda sempre me roubar a linguiça. Mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que vou averiguar. para eu passar a linguiça agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É isso que viven Wilderson. Ele não tem culpa, nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo, invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O seu cachorro roubou tudo da mercadoria do meu amigo, é? Este senhor? O senhor quer ter vontade de ir até o local? Vamos, vamos para o vício. Vamos lá, vamos lá, vai. Moço! O que aconteceu? Não foi nada, o cachorro aqui está muito foda. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida para o seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora, senão eu lhe parto a cara e te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar o próprio... Calma, calma, calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Não, não, não. Junto com ela, não vou. Vai lá, junto. Sobe lá. O pai está uma beleza hoje? Eu já levei toda a minha roupa. Eu vou ficar aqui esperando o rei. E vai. O seu marido foi preso. Mas o que você disse da mãe é besteira? Meu filho. Meu filho. Meu filho. O que foi, meu filho? O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. É. A senhora vai comigo? Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, mãe. Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem, eu. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o seu irmão. O que será que ele fez? Mas vê que ele vendeu 90 centímetros por um metro. Vamos. Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame pros outros porque fica muito feio. Senhora, aqui eu vou buscar um táxi pra senhora. Com o espaço de tataruga até o senhor chegar no ponto do táxi, o Gustavo já foi condenado. Vamos buscar o táxi pra senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inauguração. Ei! Não quero até baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha, eu vou com Deus. Com nós também. Mamãe, eu chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Entra logo, amanhã, vai. O que é isso aí? Estão pensando que cheguei caminhão pra levar toda essa gente? Dale essa burra que nós estamos com pressa. Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela? Pode deixar que eu falo, viu? Não, não vai. Ah, eu tenho sozinha aqui. 3 Vamos lá, pai, ai! Ele não tinha sozinha, mamária! Deixa eu decorre essa cota aqui! Xogem, sando à próxima ocorrência! Obrigado. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enroladas em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas, evidentemente, quem roubou a linguiça foi o cachorro, né? Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dom do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que é isso? Não, desculpa, bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada. Mas eu acho que já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? A senhora espera que eu vou avisá-lo. Doutor, por favor, este homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parto. Vai pra lá, baiana. Doutor, de joelhinho eu te peço. Povereto. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, sorte esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, é? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade é mesmo? Verdade. Doutor, e o prejuízo, quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá para medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos, mas eu acho que deve dar uns dois quarteirão, né? Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Se não, sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom assim? Dá diferença também não, é muito, né? Tá bem. Então vai todo mundo. Vá todo mundo para casa. Com a graça de Deus. Vá, vá. Deus te pague. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. É de manhã vou trabalhar.